Exercícios do Webgoat, Programação Segura, Dupla Vanessa e Yuri Então, resolvendo os exercícios do Webgoat, Storage Seguro Então, é só para nos familiarizarmos com os diferentes tipos de codificação da nossa senha que podem existir Ou dos dados Aqui nós vamos entrar com qualquer string Então, aqui ele vai colocar teste em diferentes encodes O Base64 Ele fica assim Com o SHA256, com o MD5 que não pode ser revertido depois Em EXA, NewShore E o teste Então, esse aqui é só para índice familiar Com os diferentes esquemas de codificação E aí E aí E aí E aí E aí